A Paz do Senhor, meus irmãos, hoje é uma grande alegria servir a Deus aqui no Templo. Uma reunião com muitos irmãos que voluntariamente se propuseram a estar aqui neste dia para celebrar a Deus, cuidando do Templo. O nosso Templo Central é um templo muito grande, tem muitos materiais que precisam ser guardados, outros serem colocados para outras atividades e hoje esse dia ele foi feito para nós darmos uma olhada. E isso faz parte da nossa vida cristã, servir a Deus, servir as pessoas e mais grato ainda servir aqui no Templo. Ceremonial! Missão com jovens! Missão com mulheres! Para nós uma grande alegria é a nossa gratidão em poder desenvolver esse trabalho tão importante aqui no Templo Central da Assembleia de Deus. Deus abençoe!